Nós vamos conversar agora por Skype com o André Moura, ele é fármaco e a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esses remédios que a gente pode aí tomar, quais a gente precisa tomar cuidado. André, uma boa tarde pra você, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco por Skype, ainda mais nesse tempo, né, todo mundo trabalhando bastante. Eu quero perguntar pra você, o uso da cloroquina, ele realmente é indicado, existem alguns mitos, qual é a situação desse remédio hoje no país? Olá, boa tarde a todos, é um prazer poder participar aí do programa, né, da Central e principalmente levar um pouco de informação, né, que eu acho que é o mais importante, sem dúvida alguma. Bom, vamos lá. O uso da cloroquina, atualmente, ele é principalmente indicado para problemas relacionados a processos inflamatórios, como alguns tipos de reumatismo, artrite e também pra tratamento da malária, que é uma doença exclusiva de países tropicais, né, como o nosso. Em relação ao seu uso para o Covid-19, né, e o novo coronavírus, ainda não existe nenhum estudo científico ou clínico que, de fato, comprove a eficácia desse medicamento para o tratamento. Estes estudos estão em andamento nesse momento, né, o Brasil também já se prontificou em realizar, né, estudos por meio de hospitais e algumas universidades estaduais e federais, assim como grande parte dos países do mundo. Mas ainda nós não temos nenhum dado conclusivo sobre a real eficácia desse medicamento, tanto no tratamento como principalmente na prevenção do Covid-19. Agora, André, qual a situação também do ibuprofeno, né, que uma hora fala que não pode, depois a OMS mesmo, ela se retratou, deu uma orientação de que não é bem assim, pode ser utilizado. E aí, como que fica? A gente pode ou não pode? Porque é um remédio que muitas pessoas até têm em casa. Correto. Eu acho que, como a gente ainda tem muita divergência em relação ao ibuprofeno, o aconselhável ainda é a utilização do paracetamol e da dipirona. São dois medicamentos que, em decorrência de não haver nenhuma controvérsia em nenhum lugar do mundo, né, em relação à sua utilização com o Covid, ele traz mais segurança para o usuário. A gente está com problema no áudio, isso. Lembrando que a nossa conversa aqui com os especialistas é feita pela internet, via Skype, justamente por conta da situação toda de coronavírus, mas a gente conseguiu restabelecer a conexão com o doutor André. Doutor, pode retomar, por favor, a sua resposta, por favor. Sim, claro. Como a gente estava falando, então ainda a melhor indicação é, sem dúvida alguma, né, a dipirona e paracetamol, porque são medicamentos dos que nós não encontramos nenhuma contradição, né, em relação ao seu uso com o Covid-19, ao contrário do ibuprofeno, né, então eu acredito que a utilização dos dois primeiros seja mais segura do que o ibuprofeno. André, muitas pessoas nessa corrida aí, para poder tomar um remédio que faça efeito de fato contra o coronavírus, a automedicação se tornou muito comum, principalmente no nosso país. Qual alerta que você faz em relação à automedicação para o coronavírus? Não fazemos automedicação. Esse é o principal ponto, né, na verdade, do ponto de vista da automedicação, nós não devemos fazer automedicação em hipótese alguma. Nós sabemos que sempre temos, né, uma farmacia em casa, um antiácido, um antivitérmico, um analgésico, né, um antiinflamatório, um pouco escondido em algumas gavetas. E aí, na expectativa de obtermos uma melhora de situações, como, por exemplo, o estado gripal, a automedicação, ela pode até, de uma certa maneira, aumentar os riscos do paciente, né, porque ela pode até mascarar sinais e sintomas que seriam imprescindíveis para o diagnóstico precoce da doença. Então, às vezes, a pessoa acha que é só uma gripinha passageira, tá com uma febrinha baixa, então, ela se auto-medica sem ter aí uma noção adequada, né, com um analgésico, um antitérmico, e aí ela pode estar mascarando sinais mais complexos, né, sem dizer que ainda pode acontecer o risco de interações medicamentosas. Então, no caso da cloroquina ou a hidroxicloroquina, muita gente está estocando esse medicamento em casa, e aí existe, né, riscos significativos em termos de interação medicamentosa com essas substâncias. Então, é por isso que a gente aconselha que não se auto-medique sem um aconselhamento de um profissional adequado, né, o clínico ou, então, o farmacêutico, que seriam os dois profissionais da saúde mais adequados para essa situação. Agora, professora, a gente está falando, né, de alguns medicamentos que a gente tem fácil acesso e que a própria mídia acaba falando mais desses medicamentos, como estão as pesquisas voltadas para remediar, então, o caso dos sintomas, de quem tem contato ou está com o Covid-19? Então, ainda se recomenda, né, uma boa alimentação, descansar bastante, se manter isolado, né, dos demais membros da família, se ele estiver em casa, né, no isolamento social, e, de acordo com orientações médicas, né, com orientações de um profissional da saúde, então, fazer a utilização dos medicamentos adequados para cada sintomatologia. Então, a gente precisa lembrar que cada caso é um caso, é uma situação, e cada uma depende de um medicamento adequado para controle dos sinais e sintomas. Cada caso é um caso, cada sintoma é um caso, mas, por exemplo, a febre é algo muito comum nos pacientes com o novo coronavírus. Aí, o que é indicado nessa situação? Então, nessa situação, é indicado, realmente, a utilização de um antitérmico, né, nós precisamos controlar o sinal para que o paciente, de uma certa forma, ele não piore o quadro clínico. E aí, a indicação é, realmente, o antitérmico que está disponível em casa, de preferência aí, né, que seja entre os três medicamentos citados, né, paracetamol de pirona, como os dois principais, mas, é claro que, numa emergência, mesmo que você não disponibilize, né, o paracetamol ou a antitirona, mas tenha o ibuprofeno, né, uma vez que existe a recomendação agora, né, da Organização Mundial de Saúde que há uma controvérsia em uma situação de emergência, é claro que a gente vai utilizar o ibuprofeno, sim, né. O importante é controlar o quadro clínico do paciente ali naquela situação. Agora, professor, a questão também da dosagem desses medicamentos, qual a orientação se a pessoa, ela não consegue ter contato direto com o médico para passar essa indicação do uso do medicamento, mesmo que seja via online, a questão da dosagem, porque tem muita gente que perde a bula, tira o remédio da caixinha, depois joga fora, como que fica a dosagem? Correto. A melhor indicação é que ele consulte, né, como todos os pardos possuem pelo menos uma farmácia próxima, né, e nesse momento a gente está tendo aí o auxílio de muitos colegas farmacêuticos, né, usando o WhatsApp para os pacientes, né, então que pelo menos que entre em contato com o farmacêutico. O recomendado é que não consuma medicamento por conta própria, em dosagens, né, que não sejam dosagens adequadas para cada situação. Então, é importante que fique claro à população que cada marca de medicamento pode possuir aí uma formulação diferente da outra, como se fosse um refrigerante, né, a gente comparar, por exemplo, refrigerantes à base de cola de marcas diferentes possuem sabores diferentes, então são fórmulas diferentes. E aí, em decorrência dessa alteração de fórmula, pode ser que mude, no caso, né, principalmente de medicamentos em botas. Então, existem alguns medicamentos que o número de gotas pode ser diferente em relação a outra marca. Então, é por isso a importância de se contar, né, com um profissional que saiba pelo menos um pouco a respeito daquele medicamento para fazer a orientação adequada, né. Então, um farmacêutico, um encaneiro, né, se a pessoa não conseguir contratar o seu médico. Professor, muitas pessoas tomam aquela vitamina C, efervescente. Ajuda de alguma maneira na prevenção, no fortalecimento da imunidade, ou não, não ajuda? Então, olha só, é, sempre utilizar, né, uma vitamina, o recomendado é que ela seja entregada para pessoas que têm hipovitaminose, né. O correto seria uma boa alimentação. Então, mas, de uma certa maneira, falar que vai ajudar, que vai prevenir, a gente não tem nenhum trabalho clínico que constate, né, principalmente, no caso, para o coronavírus, o novo coronavírus, não existe nenhum trabalho clínico que constate a eficiência, né, da vitamina C no sentido de prevenção. Essa informação é importante para que a pessoa também, obviamente, muitos, até, assim, um pouco de condição financeira, né, até a farmácia compra um pouco de dinheiro que teria para poder se alimentar, né, grandes quantidades de vitaminas para poder tentar fazer a prevenção. E até, digamos assim, de uma forma enganosa, né, de sair na rua e falar, ah, eu estou tomando a minha vitamina C, eu estou prevenido contra o vírus, né, então eu acho que isso é muito importante, tá. Muito obrigada, professor, pela sua participação, esclarecendo várias dúvidas aqui na Central da Esperança. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu te agradeço, uma boa tarde a vocês também. Obrigada.